Me fala um item que as mulheres usam que tu acha brega Marquinha de fita, horrível Por que, feio? Muito feio, mano, nossa, muito brega Eu vou tentar não ficar puto, vou tentar não ficar puto Eu quero compreender você, meu nobre amigo Você é estudante de moda, você fica aí na rua ali Olhando as mulheres e tal, os homens E vendo as tendências pra estudo, pra novas coleções Se for isso, 10 a 0, irmão O assunto aqui morreu Agora se não for, meu irmão, com o devido respeito Porra, eu não vou ficar puto Mas com o devido respeito, você precisa aflorar essa sua sexualidade, irmão A sociedade tá te reprimindo Me chama lá no direct, vamos trocar uma ideia, irmão Não tem problema nenhum de você gostar de porra De coisas diferentes, de homem, de mulher, de trans, de qualquer coisa A vida é pra viver, meu irmão Joga essa sexualidade pra fora aí e vai viver, meu irmão Agora não me vê com essa seletividade, essa vacilação de porra Ai, tá com marquinha de fita Ai, não sei o que, não sei o que lá A troco de nada A troco de nada vai ser foda, meu irmão Alguma coisa? É, calça e skin Meu irmão Até você falar de calça e skin Eu nem sabia o que era calça e skin, meu irmão Pô, aí vai ficar difícil, meu irmão Mano, horrível, horrível, muito feio Passa longe de mim, quem usa isso? No papo Outra coisa? Usar, tipo, shorts e nem essa espada Muito feio Faixa feio? Horrível Então, mano Eu não vou xingar diretamente ele Até porque eu falei que Eu não ia ficar puto Vou xingar uma outra pessoa Você aí, outra pessoa Vai tomar no cu, meu irmão Vai tomar no cu, porra Se liberta Liberta essa sua sexualidade aí, meu irmão Senão você vai foder minha mente Que eu vou ficar puto Eu não tenho mais idade pra ficar puto, meu irmão Vou acabar xingando todo mundo aí E o caralho Vou ter que sair na porrada com todo mundo Vai ser foda Não, estou xingando ele Estou xingando alguém aí Porra, meu irmão Vai tomar no cu, meu irmão Que isso, cara